Música Fala galera, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas Hoje eu vim apresentar dois livros que tem como personagens principais crianças que estão dentro do espectro autista Um deles é Passarinha e o outro é Como Procurar um Cachorro Perdido Que não está mais na minha mão porque eu estou participando do projeto Empatia em Movimento Se você tem Instagram você pode procurar a hashtag Empatia em Movimento Acredite no Afeto Que você vai conhecer um pouco mais sobre o livro O projeto é organizado pela Aline do Instagram Literário, ou seja, livros Se você ainda não conhece o Instagram da Aline eu convido que você vá lá para poder acompanhar Porque ela posta muitas coisas interessantíssimas Eu tenho aprendido muito com a Aline desde que eu conheci ela Há mais ou menos um ano, dois anos, por aí E esse livro está rodando o Brasil todo Eu recebi, li e já passei para a próxima pessoa para poder ler E no final a gente vai discutir sobre Esse ano está começando também o outro esquema com outro livro Que depois eu falo mais sobre ele E é isso, eu vim contar um pouco para vocês como foram as minhas leituras Passarinha, eu coincidentemente ganhei um sorteio no perfil da Aline E é um livro queridíssimo E antes de começar a falar sobre os livros Eu já peço que você se inscreva no canal Se você não é inscrita ou inscrito Que você já curta o vídeo porque o vídeo está muito legal E se você não segue a gente ainda nas redes sociais A gente tem um perfil no Instagram Onde postamos outras resenhas que não saem aqui no canal E também indicações de filmes Então segue a gente lá no Instagram também O perfil é o Passos Entre Linhas Então agora vamos começar A história de Passarinha foi inspirada num massacre Que aconteceu em Virginia Tech E conta a história da Caitlin Que é uma criança de 10 anos Muito inteligente, muito determinada E que está dentro do espectro autista O melhor amigo da Caitlin É o Devon, seu irmão mais velho É com ele que ela aprende muitas coisas Eles dividem muitas experiências Praticamente ele é a única pessoa com quem ela conversa Além do seu pai Além do pai deles, com quem eles vivem Só que acontece um massacre na escola do Devon E ele infelizmente é uma das crianças Que foi atingida e que morreu Então o pai deles dois está devastado E a Caitlin tem que aprender a lidar com os seus sentimentos A processar a morte do irmão Entender que ele não vai voltar E a também praticar a empatia Entender o lado do pai dela Que também está precisando de muito afeto nesse momento Toda a história é narrada pelo olhar da Caitlin E aí eu vou ler aqui uma nota da autora Um pedacinho Espero que vendo o mundo pelos seus olhos Os leitores possam compreender comportamentos aparentemente bizarros E espero que os leitores sintam que vendo o mundo pelos olhos de alguém E realmente compreendendo aquela pessoa Muitos mal entendidos e problemas podem ser evitados Mal entendidos e problemas esses Que também podem levar a uma frustração crescente E às vezes até a violência E com toda certeza eu aprendi muito Aprendi pra caramba A partir da leitura de Passarinha A partir das descrições dos sentimentos e das reações E de como a Caitlin processa as informações E como ela externaliza o que ela está sentindo A Caitlin é uma criança que é retraída Ela é muito tímida Ela externaliza de uma forma diferente os seus sentimentos Ela não entende muito bem como as pessoas No início do livro, né? Como ela vai entender o que as pessoas estão sentindo Sem que essas pessoas externalizem isso Ela leva as coisas muito ao pé da letra Isso eu achei muito interessante Por exemplo, se a gente diz Que... Ah, eu estou tão estressada que eu vou explodir Ela entende que a pessoa realmente vai explodir Vai estourar Ela não gosta de toques próximos Que as pessoas toquem nela Falem muito próximas a ela E pra poder controlar a ansiedade Pra controlar os momentos em que ela está em crise Ela costuma fazer bichinho E aí eu deixo pra quando você for ler Você entender um pouco mais Sobre o que é esse fazer bichinho Porque eu quero instigar você a ler Essa é a grande verdade E eu fiquei triste em como as crianças da escola da Caitlin São cruéis com ela Como acontece o bullying de forma muito frequente De forma diária E eu achei interessante como a própria Caitlin Tem uma visão estereotipada do que é Ser uma criança autista Há um momento em que ela diz William come terra e grita Quando se zanga Eu não sou autista Estou respirando com força E sentindo vontade de sair da minha pele Mas trinco os dentes E agito as mãos com mais força E me viro E fujo dali E escuto gritos Mas não sei se é aula de música Ou Mia Ou eu Então pra Caitlin Ela não pode ser autista Porque ela não come terra Porque ela fala Ela pergunta Vocês não estão entendendo o que eu estou falando Eu estou falando com vocês O William não consegue falar Então pra ela Uma criança autista É somente a que tem o perfil Do coleguinha dela William E isso me remeteu muito A estereótipos que a gente cria o tempo todo Pra todo tipo de pessoas No dia a dia Então no livro Eu percebi Esses dois níveis Do espectro autista Da Caitlin Do William Num livro só Então por isso eu digo Eu aprendo muito Com os posts da Aline Eu aprendi muito Com essa leitura Apesar de não ser uma leitura teórica Eu aprendi demais mesmo Com passarinha Então eu reforço Indico que você Leia Leia mesmo Porque esse livro é demais A Caitlin é instruída No decorrer da história Pela sua Terapeuta Pela psicóloga da escola Psicopedagoga da escola A praticar a empatia E é muito lindo Como ela vai se autodescobrindo Como ela vai descobrindo o mundo ao seu redor E como ela se preocupa Em ajudar o outro A praticar a empatia E vai entendendo o que é empatia E gostando E buscando sempre Tá exercitando essa prática Eu achei muito, 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 muito lindo E emocionante isso Agora eu vou falar sobre Como procurar um cachorro perdido De Rosa Howard A Rosa é uma criança de 12 anos Que é muito inteligente Determinada Generosa E assim como a Caitlin A Rosa também é autista Ela vive com o seu pai Ela acredita que a mãe abandonou eles dois Eles vivem sozinhos Numa cidade Num lugar mais afastado O pai dela parece ser uma pessoa Muito cabeçadura Ele tem muito preconceito Em relação às atitudes da filha Ele vive falando Rosa, para de fazer isso Rosa, porque você me faz passar vergonha E a pessoa Com quem ela melhor interage Quem entende ela E divide as coisas com ela É o seu tio Irmão do pai dela Ela tem uma grande obsessão Por palavras homônimas Ela cria uma lista E quando ela tá muito nervosa Ela começa a pensar Sobre homônimos E querer organizar a lista dela Ela também tem obsessão Por números primos Quando ela tá em crise Ela começa a falar os números primos Em sua cabeça Ou falando alto Depende do grau de intensidade Dessa crise Ela também tem a audição Muito aguçada E pensa O raciocínio dela É muito minucioso Bem metódico A Rosa também tem obsessão Por regras Infelizmente E é comum Ter, né Nesse tipo de livros Essa abordagem Porque Infelizmente É algo que acontece Muito na vida real A Rosa também sofre bullying Pelos seus colegas Na escola Assim Como a Caitlin E a Rosa É acompanhada Por uma profissional Que fica com ela O tempo todo Na escola Pra todo lugar Que a Rosa vai Essa acompanhante Vai junto E é quem orienta ela Em relação ao comportamento Quem ajuda ela Quando ela está muito nervosa A acalmar A refletir A externalizar O que ela está sentindo Em palavras E eu vi Através da leitura De como procurar Um cachorro perdido Que é muito importante Ter essa pessoa Esse acompanhante Com as crianças Que tem alguma necessidade Específica Nas escolas A Rosa ganha Do seu pai Num dia de chuva Uma cachorrinha Linda, dócil Companheira A quem ela denomina Poça Pra esse livro A autora se inspirou No furacão Irene Que aconteceu Em 2011 E assolou A costa leste Dos Estados Unidos Então Em determinado momento Na narrativa Há uma super tempestade Que atinge A região Em que a Rosa Mora E a Poça Some Então Nós somos apresentados A um plano Muito bem elaborado Muito bem organizado E minucioso Que a Rosa Cria Pra poder Encontrar A sua cachorrinha Esse livro Também é narrado Em primeira pessoa Pela personagem principal E é lindo É de uma fofura Sem tamanho Eu indico Muito Que você leia A história Tem cada reviravolta Que meu Deus Eu fiquei Gente Gente Eu não estou Acreditando nisso E É muito emocionante Como eu falei É muito lindo E eu também Aprendi Demais Com essa leitura A partir Da visão Das experiências Da Rosa Esses dois livros São de fácil leitura Muito fácil leitura Acaba sendo Uma leitura rápida Porque a gente Se envolve Bastante com a história E com a narrativa Das personagens Então comparando As duas histórias Eu já falei Sobre isso Mas eu vi A importância De ter um acompanhante Na escola Para poder orientar E acompanhar Essas crianças Que tem necessidades Específicas A Rosa também Não gosta de toques Mas ela já aceita Melhor que a Caitlin Se for de alguém Próximo Como seu tio Como alguém Se for de alguém Querido Ou de alguém Que ela acha Que está precisando Tocar nela Naquele momento Para poder se sentir melhor O Wesley Pai da Rosa Ele é horrível Com ela Em muitos momentos Mas eu não consegui Sentir raiva dele Porque Eu consigo entender E é interessante Porque é pela visão Da filha Que a gente tem Essa visão do pai E assim Mesmo Por essa descrição De um olhar De criança E tal Eu consegui perceber Que ele tem Muitos traços De depressão Então eu entendo Que ele também Precisa de um suporte De uma ajuda Psicológica E ele faz Tudo Que Toda Toda essa coisa Essa grosseria Afastamento Da filha Eu fico chateada Como a Lini falou Da vontade da gente Pegar ele Sacudir Caramba Você pode ter uma relação Linda com sua filha Aproveita Mas É compreensível Porque Ele precisa de ajuda Ele não tem Essa ajuda Ele não tem Suporte Não tem conhecimento Também não se interessa Em pesquisar Sobre a situação Da filha E aí É complicado Eu não quero dar spoiler Mas enfim Depois que vocês lerem Vamos conversar Mais sobre Mas dá pra compreender O lado do pai Também Apesar dos pesares Apesar da Rosa E a Caitlyn Estarem no mesmo nível Do espectro autista O autismo leve Elas tem personalidades Muito diferentes E eu espero ter conseguido Passar Essa visão Essas características Diferentes delas Pra vocês E isso é muito legal Porque Fica mais Claro Fica mais nítido E Incita A reflexão Da gente De que Embora elas estejam No mesmo nível Do espectro autista Elas são diferentes E a gente não deve Rotular as pessoas A gente não deve Criar Uma personalidade Uma característica Suprema Para as pessoas Que estão dentro Do espectro autista Como 100% Verdade A criança autista Tem Tal comportamento E Só Esse comportamento A criança Com o nível De autismo Leve É assim Média Assado Severo É de tal forma Não Cada pessoa É única Cada pessoa Vai receber Estímulos De formas Diferentes E a partir Dessas leituras Isso ficou Mais Mais forte Ainda Na minha reflexão Em relação As crianças Que tem autismo A Aline me falou Sobre o livro O que me faz Pular Que foi Um livro Lido Na ação Passada Que O personagem Principal Tem autismo Severo E ele Não verbaliza E é um livro Que eu pretendo Ler e trazer Depois Mais Para poder Aprender Sobre E o livro Que será lido Esse ano É O menino Feito de blocos Que é um personagem Que tem o autismo Moderado Então Será um livro Que eu também Vou ler E aí eu trago Para vocês Essas duas Personagens Então Que eu trouxe hoje Estão dentro Do espectro Do autismo Leve E depois Eu apresento Outros títulos Para vocês Para vocês Irem lendo Também Junto comigo E conversando Sobre Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você curtiu Curte o vídeo Compartilha Bora trocar ideia Aqui nos comentários Se você ainda não é inscrito É inscrito no meu canal Se inscreve Até a próxima Tchau, tchau